Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Oh, and ten, and young and lovely But gal from Ipanema Goes walking and when she passes It's when she passes, goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, it runs, she passes, goes Ah, oh, but he watches so sadly Oh, but he watches so sadly Oh, how can't the dollar who loves her Yes, he would give his heart like me But each day when she walks to the sea She looks straight to her, not at he Tall and ten, and young and lovely But gal from Ipanema Goes walking and when she passes She smiles, but she doesn't see And she walks in with me Yeah, it's when she falls